E o comando ré, o comando frente é feito como? Dessa maneira, ó. Trabalha o rem bem de pé, tá vendo? Vai jogar lá na frente e puxar a água até a linha da cintura. E isso é contínua, tá? Ninguém para. Como pode remar frente? Fala, Anderson. Isso. E esse esporte é de sincronismo, tá bom? E trabalho de equipe. Então o André e o Anderson na frente são responsáveis pelo bote inteiro. Então vocês dois sempre se olhando pra remar estar junto. Essa remada aí tá meio que passando a manteiga no tom, Anderson. Que legal, meu filho. Que legal, meu filho. Que legal, meu filho. Que legal. Que legal, meu filho. Que legal, meu filho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.